Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Futebol 14 de PS2, mas hoje não vamos dar continuidade, aquela série acabou tá, deu tudo errado mano, por que mano, ah sei lá cara, eu não tava recebendo propostas da Europa, eu me demiti duas vezes ainda, vou continuar fazendo aquele coisa lá em off, eu me demiti duas vezes e não consegui nenhum contrato bom cara, então eu não queria jogar na Liga Mexicano, por que esse é muito demorado, ele tem que jogar vários play-offs de apertura, clausura, não sei se alguém entende, deixa nos comentários, mas eu não entendi nada daquilo cara, então eu fiquei tudo confuso e não tava recebendo propostas da Europa, eu queria sair muito pra Europa e não consegui né, Bom, então vamos lá, nem sei que time que eu vou ainda véi, ah mas eu vou deixar na votação lá no grupo né, se você quisesse que eu continuasse no, ah, ah, fazendo aquele modo carreira, ou se você quisesse que eu fizesse um outro novo, bom, eu vou fazer um novo então cara, vou fazer um novo, vamos ler isso daqui né, porque a gente aqui, já, todo mundo é cascudo nisso aqui, a gente já sabe, sobre gestor de estádio, vou ter que melhorar o gestor de, o, seu treinador e tal, ah, médico, olheiro, só coisa que todo mundo já sabe né, bom, beleza cara, eu vou deixar a tela esticada assim cara, mas, pelo que eu sei, acho que não vai dar por causa do, ah, vai ter a hora que eu vou ter que ler lá, coisa entrevista né, isso é importante pra minha carreira, então, não posso cumprimentar muito com isso não, mas vamos ver, se der certo a gente continua, se não der, a gente foi o que eu faço com a tela, ah, cortada mesmo, beleza, eu quero até mexer na configuração antiga do, da EasyCab, pra ver se consigo deixar ela mais nítida, mas não consigo, é alguma coisa da minha placa de vídeo que deixa assim né, porque na hora da gravação, fica limpinho, então, não dá pra entender, ae, Brasil, moeda, Libra ou Euro, Euro né, não sei, se eu vou estar, se eu estiver na Inglaterra, acho que é Libra né, se eu vou pra Inglaterra agora, ou seja, acho que eu vou jogar uma segunda divisão da liga alemã né, acho que é melhor, vou colocar aqui, 85, janeiro, junho, 25, beleza, avançar, qual país que eu vou jogar, Alemanha, vamo lá, fui pra Alemanha, vou jogar num time da segunda divisão, bom, se for na primeira divisão, eu jogo num time muito fraco, beleza, time mais fraco que eu achar aqui, velho, vai ser aqui, Bfield, não consigo ler, vamo lá, tem vários times aqui, ó, isso aqui é conselho da Bundesliga 2 também, na segunda divisão, isso aqui também é né, não tô conseguindo ler o nome dos times, velho, muito louco, vamo ver, tem mais pra cá, esse aqui também, o SV, tem mais do escudo desse aqui, vamo pra esse aqui então, velho, nem sei o nome do time que eu não tô conseguindo ler, cara, a EasyCab aqui fica muito embaçada, não sei porquê, por qual motivo, mas fica muito embaçada aqui, velho, bem-vindo treinador, ah, não acredito, mano, cara, galera, vou fazer aqui de novo um outro coisa, porque eu esqueci, não coloquei o bagulho do nome, cara, nossa, mas eu vou jogar nesse mesmo time, com a mesma configuração, tá, só vou fazer um outro ali, porque eu consegui fazer o bagulho direito, beleza galera, estamos de volta aqui, ah, mudei agora o nome tudo, né, e tal, eu tive que deixar a tela pequena, cara, porque eu não tava conseguindo ler, claramente nada, eu mexi já na saturação, na nitidez, no contraste, de todas as configurações aqui da EasyCab, realmente, esse programa aqui é bugado, cara, não sei porquê, mas esse programa aqui é bugado, e deixar a tela toda embaçada, né, vamos só deixar a nitidez no máximo, ah, é, a gente não teria conseguido, né, bom, nas contratações ali, o Tevis, ele tá disponível, né, mas com o nosso coisa, nosso orçamento, com certeza não vai dar, né, pra comprar ele, então, deixa eu dar uma olhada aqui, então, como é que vai tá os outros caras aí, vamos ver quem tá disponível aí, né, pra transferência, qualquer, qualquer liga aí, mano, a gente tá contratando, né, a gente tá com 600 mil no orçamento, não, a gente não pode pensar na negociação agora, a gente tem que ver como é que tá, como é que é o time, né, o que a gente precisa ali e tal, e assim, é meio difícil de saber, o que a gente contratar, né, então vamos mexer aqui na, na equipe, velho, ó, galera, o nome do time é Ezge Bijaue, nossa, se alguém souber, fala aí, mano, porque eu não sei, o time é, ele vai jogar a segunda divisão, né, da Bundesliga, então, é, está um time super fraco aqui, um time mais fraco que tem, né, ali, esse aqui até com menos química de, de equipe, né, eles, então, foi boa, uma boa a gente jogar contra, a gente pegar esse time, né, deixa eu ver aqui agora, mexer aqui no plantel, ou na formação, né, como de, como nós dizemos, vamos ver aqui, né, que é o melhor, a gente tá colocando como titular, quando escalar aqui eu já volto, eles já escalei a melhor formação possível e o time da escalada com Manel, Kling, Kling, Bale, Nicky, Pazzoni, esse aqui é quem? Schroeder, Schneider, não, Schroeder, né, o Fink, Konex, 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 acho que é isso, Konex, o Miller, esse Miller não, não é o Miller, até, galera, do Bayern não, esse aqui é o Novi, Kovac e o Silvestre, sem o I e E no final, formação, claro, 4-5-1, se der certo a gente muda, coloca dois centroavante e quatro médios, beleza? Então vamos lá, primeira partida contra o Aston Villa, cara, marquei dois amistosos aí, né, nesse pré-temporada, um contra o Aston Villa e outro contra o Seul, e vai gerar essas duas partidas porque o HD está enchendo, não vai suportar, né, velho? Gravei cinco minutos aqui e só posso gravar só mais cinquenta minutos, senão o HD vai estourar e não vou poder gravar, beleza? Mas então é isso, vamos lá, viu, contra o Aston Villa, partiu, mano, o time está meio cansado ali, mas eu vou deixar assim mesmo, vamos lá, o destaque deles é o Agbon, claro, né, então vamos lá. Uma coisa que eu escolhi também, a Liga Alemã, aqui no FIFA, porque no PES, a gente nunca vai ter oportunidade de dizer isso, né, já que no PES não é licenciado a Liga Alemã, pelo menos no PES original, né, que eu tenho ali, nem no Rommostelato e nem, muito menos, Master League, que já que eu não faço no PES 2014, então, jogar aqui na Alemanha é uma oportunidade imensa para a gente explorar aí o futebol mundial, então, vamos lá, partiu o jogo contra o Aston Villa, só vamos, fi, lembrando que está no nível leandário, tá, galera, antes que me perguntem aí, caso vencer o Aston Villa de goleada aqui, não vem falando nos comentários aí que eu não faço, nem nada não, então, vamos lá, Boa! Oh, Silvestre, gostei, hein, cá que eu tive que abaixar ali porque tinha um maluto final de marcação, mas também não achei que ele descia assim, né, é de boa. Olha só, ih, eu fui olhar pro lado aqui, no reflexo do sol, tá batendo no meu quarto, sério, mano, só olhei pro reflexo e tomei gol, tá lá, o Eman, não teve nem como, parece o gol aí, olha isso, olha lá, 1 a 0 o gol de cara, boa, gostaria de insano hein, vai, Silvestre, toma, perfeita jogada mano, boa, gostei hein, descontra-ataque hein, velocidade pura, insana, e tá lá, gol do Silvestre, uh, não, 1 a 1 né, na verdade, viajando aqui, caraca, boa, gostei desse Silvestre aí mano, ele se apresenta bem na área, e tem uma boa velocidade e drible também né, do jeito a finalização também, parece ser boa, e tá lá, 1 a 1 Boa goleiro, Manel Olha só, vocês viram mano, não foi falta, não é da falta o juiz Ih, é só, uh, quase que domina no peito ali velho Resultado é de 1 a 1 Espero que a segunda parte seja bem melhor a qualidade do jogo, que tem sido inexistente a Lerkundudu Pretende-se mais uma pressão do Silvestre, deve ter passado um gol de cara, o jogo tá bom velho, tá bom demais Ahn, o time tá bem né, depois que fez o gol, a gente conseguiu dominar um pouquinho o jogo velho Então vamos lá, cara, o gol de tênis nesse time é velocidade, velocidade de passos também né, coisa que no Jean Book eu não tinha velho Olha isso, só um, quase, coisa que no Jean Book não tinha né, velocidade de passe, nem velocidade mesmo na correria na hora do contra-ataque Coisa que só o Leonardo tinha né, e o Min também as vezes, então, é meio complicado velho Olha só a velocidade desse maluco E vai fazer, vai fazer Nossa O Leandro não veio pra cima, senão ia mandar de cobrimento Peguei logo pro maluco lá atrás Oua Passa pro Silvestre Se tiver alguém Faz Ahn, eles estão em cima do goleiro velho Minha jogada valeu Minha jogada valeu Primeira jogada do Silvestre Ahn, cara, não consegui nem dar o passe Se tivesse pelo menos, olha, consegui roubar de novo Ouuu, limpei bonito ali O cara chegou no carrinho Caraca mano Que viram que jogada velho Que viram que jogada velho E isso Limpei bonito ali velho Espera que não tenha lesionado O O O jogador ali Nossa Que que eu fiz velho Boa goleiro Nossa, é mais que os caras me fizeram ainda Era muito mole Agora pode marcar A grande agitação junto à baliza Com este punta pé de canto Nossa, como assim velho A pressão acentua-se com a conquista de mais um canto Tirou Ahn, goleiro, não, não te tira assim Boa Assim que se tira Vamo lá, time tem velocidade demais Olha só Vou dar, vou sprintar tudo mesmo velho Então goleiro vem Um contra um Ahn, enche mais velho Ahn, bem mole demais hein Olha só Boa Aqui mesmo vai Uhn, não tinha como Vamo lá Vamo lá Alguém, alguém É só Subou Faz Paz Tem gente pra caramba aqui ainda Achei que tava todo mundo lá atrás Sério, eu achei Tô Mas eu Era todo assunto com classe Quando a equipa mais Eu tá muito ruim Cara Se fifa aí Joguei me dando lê de direito E é a toca dos jogadores. Atenção! O cara já passou. O que está na hora? Vamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Vamos lá! Oh, Miller subiu. Ah, o cara tirou na hora, mano. O cara faz o meu abraço. Boa! Passou. Pra fazer. Pra fazer. No finalzinho, mano. Toma! Boa, Miller. Caraca, 90 minutos, velho. Boa. Gostei, não. Gostei, gostei desse time. Gostei. Muito bem trozado, hein, cara. Gostei, tô com o pé esquerdo ainda, ele é pé direito. Aí. Olha, no finalzinho, velho. Que isso, hein. Isso é som amistoso, time forraçou demais. Deu sangue pra ganhar. Tá aí. 2x1 pra nós, em cima do Aston Villa. Estranho contra o time de Premier League, mano. Não conseguimos ganhar. Oh, velho. 2x1 em cima do Aston Villa. Estranho contra o time de Premier League, cara. A gente foi muito bem. Muito bem mesmo. Vamos ver as transferências aí, galera. Deixa nos comentários, como sempre, né. Qual jogador vocês querem que eu compre. Eu tô pensando em trazer um... Alguém do Rockdale lá, que eu jogava, né. A direção está satisfeita com as boas atuações da equipe. Nesta fase de época está quase a começar. Boa. Pronto para a nova temporada. Início prometedor. O Eager B. E a UE venceu o encontro amigável de pré-temporada contra o Aston Villa. Agora o jogo contra o Seul. Da Coreia. Vamos lá, né, velho. E esse jogo aí é conseguindo uma vitória contra o Aston Villa, velho. Muito feliz mesmo com esse resultado, né. O que o time mostrou em campo também. Mesmo cansado. Porque pra quem não sabe, a gente já começou meio cansado ali, né. Mas... Não dá nada, não. Vamos lá. Vou ver... Vamos dar uma olhada ali no Rockdale. Tem jogadores bons lá. Ver se eu consigo achar... Alguém com menos de 600 mil, né. A gente está contratando aí. Ó, o Rogan está de 280 mil, cara. Sabe que dá? Ele tem uma velocidade insana. É muito bom, velho. Seria muito bom pro time, sério. Não estou ligado como ele seria bom. Se eu comprar ele, não vai adiantar nada a sugestão de vocês, né. Porque o meu dinheiro vai acabar já. Mas vamos ver. Se ele vier, seria uma burra. Então vamos lá ver o que aconteceu. Já vamos. O time já descansou já. Muito bom. Então vamos lá. Ok, vamos lá nesse estádio bonitão de novo. Bem-vindos a este jogo amigável que... Deve ser muito interessante. As duas equipas... São muito equilibradas da vida. E eles já mostraram que... São capazes de fazer... O mesmo. Portanto, são aqui duas equipas que vão lutar taco-a-taco. Isso aí. Otaku-a-taco. Otaku-otaku. O que é 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 o que Vamos lá, então. Isso, isso, isso. Zaga vacila, mas é boa, velho. Consegue recuperar fácil. Oi, é só boa. Ah, eu tentei dar uma cortada ali, mas o cara tirou muito rápido. A atitude de jogo é esse dos caras, velho. Uma boa, velho. Caraca, só jogada rápida, cabulosa. Não... Não tem nenhum fome, se eu for jogada assim de falta. Os caras batem e cruzam para a área de aérea. Tem como. Olha lá. Outro cara. Sangue. Uh. Ah, zero. Boa jogada de ataque pela... A bola está enfeitiçada por ele. É um verdadeiro mago com a bola nos pés. Um feiticeiro. Para fazer, garoto, toma! Está, 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 está lá. Como o narrador disse, ele parece mesmo um feiticeiro com a bola, né, mano? Um verdadeiro mago. Ah, é preciso dizer, Seldar. Que isso, hein? Novo covado, está lá. Este gol do empate ia surgir mais cedo ou mais tarde. É interessante ver como é que o jogo pode estar aparentemente... Ah, um. Muito boa jogada. E a soa de longe. Atravessão, mano. Boa. Caraca, que susto. Caraca, os caras chegam muito rápido. Boa. Boa. Caraca, o cara me acompanhou ali. Tinha como. Olha isso, velho. Cara, pressionando o tempo inteiro, vi. Quase foi pênalti. Que isso, barreira onde estava, viu? Que doideiro, mano. Beleza, a foto foi dali do coisa, mas agora está ali, gente. Ah, ele voltou ali, mano. Era para o... Ele era para o Miller. Boa. O time se apresenta bem, né, cara? Gostei disso. Ah, não estava, cara. Não estava. Certeza que não estava, cara. Ah, era o outro da condição. Chegada do time dele, tipo. Sério, me enganei completamente. E a bola é outra vez recuperada na retaguarda. Nossa, como assim? Ah, se fosse, fosse, cara. Isso é muito calor. De primeira, sim, velho. O pessoal virou, bateu. Nossa, não é, hein. Viva tem dessas, cara. Por isso que eu tenho medo. Olha só, boa. Boa roubada. Tem tudo para marcar. Será que vai conseguir o golo? Ah, velho. Cara, demorou muito para se apresentar ali, cara. Nossa, gente. O ataque foi lento agora, hein. Outra ataca, na verdade. Vê que ninguém esperava essa roubada de bola do meu time. Foi uma substituição tática para pressionar mais a defesa. Essa vai acabar o jogo, não é mesmo? Vai acabar agora, já. O ataque está ótimo, então, que foi o jogo, mano. O jogo foi bom para o dois lados. Vamos para o telespectador. Oh, oh. Que passe. Não está impedido. Vai fazer. Boa, mano. De novo, no finalzinho, cara. 90 minutos, mano. E olha quem foi de novo. Miller. Que festa, David Carvalho. Que isso, hein. Que time é esse, mano. Que time é esse. Oh, louco, velho. Ha. Aí. O finalzinho, novamente. 2x1 de novo. De virada, de novo. Que isso, mano. Tinha mais raça do que esse. Só a dor desse. Tá lá. 2x1 em cima do seu. O técnico é um homem com um grande sorriso. Mano, não está aí. Muito bom. Começou um pé direito, né. Pré-temporada aí. Gostei demais, cara. Que time é esse, hein. Gostei demais. Gostei, velho. Vamos ver se o Hogan vai vir, né. Se o Hogan vir, vai ser bom. Demais mesmo. Não consegui contratar. Ah, foi por isso, então. Então, devolveram aí os 341 mil. Bom resultado nesse primeiro. Jogos à frente da equipe. A equipe parece estar forte. E a direção está ansiosa para o início da temporada. Eu também, mano. Que vem a temporada. Se eu não teve hipótese. Frente ao EGBG. Aui. Vamos falar só Aui, né. Por enquanto. No encontro amigável de pré-temporada. Isso aí, mano. Tiveram chance mesmo, não. E olha essa taça que da hora, mano. Essa taça. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like favorito, mano. Então, o próximo vídeo aí já vai começar a Bundesliga 2. A segunda divisão da Bundesliga aí, né. Pra quem não sabe. E é isso, cara. O que vocês acharam desse time aqui, velho? O que vocês acharam desse novo modo carreira que vai ser aqui no canal? Comentem aí, beleza? Não esqueçam de comentar aos jogadores que você quer que o contrato também. Ela está em aberto, né. Estou com 800 mil ali no orçamento. Então, jogadores que sejam mais barato que o orçamento que está ali, beleza? Bom, essa série vai ter muito mais frequência, né, do que a outra, cara. Hoje vai trazer três vezes por semana também, igual eu trago o monstro lá, né. Quem sabe eu pegue um bom feed. E se vocês gostarem, se o feed for bom, eu vou trazer essa mesma frequência que eu estou falando, beleza? Muitos me pediram pra trazer moto carreira como jogador, cara. Como jogador é muito fácil. E também pedi pra trazer moto carreira, tipo, de técnico. Só que no FIFA 17, né, cara. Mas no FIFA 17 é o FIFA 8, né, se não me engano. É baseado no FIFA 8. Não gosto do FIFA 8, cara, sério. Não gosto de jogabilidade. Eu acho que a animação dos jogadores é até da hora, mas, tipo, eu não gosto também, não gosto. Então, deixa assim mesmo. No FIFA 14 está ótimo. E vamos lá, né, cara. Vamos lá porque... Mas que mesmo rola bola que o jogo é campeonato. O brasileiro fala, hein. No FIFA. Mas beleza. Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. E até a próxima, galera.